Bem, estamos aqui na rua São Francisco, no bairro Sériema. Trabalho que era bastante superado aí pela comunidade, agora já está acontecendo. A máquina aqui da Prefeitura de Caxias, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está fazendo aqui o trabalho de terraplanagem. Para dar uma solução a esta rua. É bastante afetado pelas erosões aqui. O trabalho já iniciou pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e agora, após aí o trabalho de terraplanagem, vem o restante da pavimentação. Vai interligar com essa outra parte aqui. Trecho realmente bastante afetado. Havia pouca infraestrutura neste local e a Prefeitura de Caxias atendendo aí, atendendo a comunidade, está trazendo esse benefício. É, pode calar agora.